Agora mais um ótimo, mais um ótimo, Sagitário, ó, mais ou menos parecido com os taurinos, só que ainda mais, porque o amor está no ar, ó o inglês fantástico, love the enderger, maravilha, é o seguinte, vocês arqueiras e arqueiros zodiacais estão com tudo e mais um pouco, ó, só falta vir o Richard Gere, assim, rosa, você pede o Richard Gere, entre outra coisa que não tem nada a ver, é o seguinte, ah, eu namoro, tô casada, tô casado, vai ter realce nesse processo, prepara a pétala de rosa vermelha e já joga na cama, tá solteira, tá solteiro, você vai conhecer no Tinder ou no ponto de ônibus, mas vem. Mas vai. Vai. Oxe, agora vamos com o seu Doráculo, pra finalizar bem. Vamos lá, mudanças, grandes mudanças, exatamente em função disso, é o seguinte, essas pessoas que vocês tendem a conhecer, inclusive, poderão lhes levar por outros mundos. Ai, 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 ótimo, ótimo, mas eu sei o Sagitário. Temos agora um no ótimo e o outro no ruim. Vai pro ruim. Vamos logo pro ruim. Vamos pro ruim, vamos. Escorpião, bom. Tão bom outra semana. Ai, escorpião, escorpiana, escorpião é o seguinte, semana de retrocessos, é, não tem o que fazer. Vocês vão se sentir estagnadas e estagnados, é como se tivesse uma bigorna de uma tonelada no tornozelo de vocês. Essa coisa não vai, não adianta dar murro em ponta de faca, não é uma semana pra vislumbrar, começar projetos, não é uma semana pra, cuidado com o contrato, cuidado com mudança, dá uma prorrogada, joga pra semana que vem, porque essa semana é uma semana de entraves. A energia tá parada, congelou. Quando a gente não sabe o que fazer, o que a gente faz? Fica parado. Pronto, não faz nada. Não faz nada. É. É isso. Eu acho. Tá? Melhor. Conselho do oráculo. Ah, raposa. Bem, né? É isso, mantém a distância. Segura. Para, segura, não toma decisão. Ah, mas eu tenho que me posicionar. Não, agora não. Ótima semana pra você mesmo assim. E agora Capricórnio, que tá no ótimo. No ótimo. Neste ano de Capricórnio, regido pelo grande Saturno, simplesmente uma semana de presentes. Que tudo. Regalos. É o chefe que vai te dar um aumentinho, mais ou menos seguindo naquela premissa dos piscianos. É um denhê que vai chegar em casa com um buquê de flores. Rafa, Rafa, abraça a mão. Entendeu? É a vida te oferecendo, não estranha. Você vai passar, até o beija-flor vai chegar no seu lado. Vai. Vai tá todo mundo florescendo do teu lado e mais do que isso, entendendo o seu valor. Que acho que não tem presente melhor do que esse. Ser valorizado, né? Você vai ser reconhecido. É reconhecido. Capricorniano e Capricorniano. Excelente. Semana linda. Agora, conselho do oráculo. Aê. A transformação. A notícia que vem trazer esse realce da sua força de dentro pra fora. Ou seja, a força verdadeira. Por isso mesmo que vocês vão estar recebendo esses pequenos, grandes regras.